Irmãs, minhas e mães, sejam bem-vindos. Mais um vídeo no nosso canal. Seja louvado Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima para sempre seja louvado. Estamos no sexto dia da novena ao venerável P.A. Carlos Alcult. Oração inicial, mas antes, inscreva-se no nosso canal e nos ajude a enviar para mais gente esse canal de evangelização. Pelo final da Santa Cunha nos Deus, nossos senhores, nossos inimigos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial, Santíssima Trindade, Pai, Filho e do Espírito Santo. Eu vos agradeço de todos os favores, todas as graças com que enriqueceste a alma do Beato Carlos Alcult durante os quinze anos que passou nesta terra e pelos méritos deste tão querido anjo da juventude. Concedem-me a graça que adentemente vos peço. Faça o pedido e a pedido da graça que você deseja nesse sexto dia. Meditação com a frase de Beato Cassacute A última coisa que nós temos que pedir a Deus na oração é a vontade de ser santo. A última coisa que nós temos que pedir a Deus na oração é a vontade de ser santo. Beato Cassacute Que soubeste sempre pedir a Deus o essencial O essencial Dai-me a graça de um profundo desejo do céu Assim seja. Amém. Nós, irmãos e irmãs, pedimos a santidade Pedimos a Deus aquela força de ser santo Santo, santo, santo Rezemos cinco Pai Nosso Cinco Avemarias E cinco Glória a Paz Em honra aos quinze anos de vida dos servos de Deus nesta terra Pai Nosso que estáis no céu Sanificar vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso cada dia da hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoai as nossas ofensas Amém. Pai Nosso que estáis no céu Sanificar vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso cada dia da hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoai as nossas ofensas E não deixei cair as nossas ofensas Amém. Pai Nosso que estáis no céu Sanificar vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso cada dia da hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos E não deixei cair as nossas ofensas Amém. Pai Nosso que estáis no céu Sanificar vosso nome E não deixei cair as nossas ofensas E não deixei cair as nossas ofensas Amém. Ave Maria Cheia de graça Senhor convosco Pedisse-se a vossa Transmulhia Espírito ao fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém. Ave Maria Cheia de graça Seu convosco Pedisse-se a vossa Transmulhia Espírito ao fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém. Ave Maria Cheia de graça Senhor convosco Pedisse-se a vossa Exibrito ao fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém. Ave Maria Cheia de graça Seu convosco Pedisse-se a vossa Exibrito ao fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém. Ave Maria 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 Ave Maria